É, tá de novo me ligando na madrugada Pois é, suas mensagens enchendo minha caixa postal e nada Do nosso quarto à varanda nada mais se encontra que lembrei você A não ser a blusa com seu nome que eu lhe dei porque Esqueceu no guarda-roupa onde abro a porta Como se fosse o portal a imaginar Revante desse placar Te vencer é uma questão de honra Me puxou e derrubou Marcou o gol e ainda tirou o andar Revante desse placar Te vencer agora é uma questão de honra Tarde pra se arrepender Me roubou o gol e ainda tirou o andar Guarda o seu nome como a marca Tatuagem que age no peito mal cicatizada Guarda o seu nome como a marca Como pude fazer tanto amor parecer com virraça Do nosso quarto à varanda nada mais se encontra que lembrei você A não ser a blusa com seu nome que eu lhe dei porque Esqueceu no guarda-roupa onde abro a porta Como se fosse o portal a imaginar Revante desse placar Revante desse placar Te vencer é uma questão de honra Me puxou e derrubou Marcou o gol e ainda tirou o andar Revante desse placar Te vencer agora é uma questão de honra Tarde pra se arrepender Me roubou o gol e ainda tirou o andar Guarda o seu nome como a marca Tatuagem que age no peito mal cicatizada Guarda o seu nome como a marca Como pude fazer tanto amor parecer com virraça Quem é esse crush na fila do pão? A louca amiga querendo pegar na sua mão Beijava sua boca, te deixava louca E devagarinho ia até o chão Esse love story teve um triste fim O boy que miga tava azarando Tava nem aí Ela se achando a dona da porra toda Tá perdendo tempo, esse aí não dá Desse jeito cê dá sorte ao azar Niga sua louca, deixa esse trouxa Bota a fila pra andar Cê vai se esbalda, tá marcando toca Vai beijando boca Tem muito homem disponível pra pegar Niga sua louca, deixa esse trouxa Bota a fila pra andar Cê vai se esbalda, tá marcando toca Vai beijando boca Tem muito homem disponível pra pegar Quem é esse crush na fila do pão? A louca amiga querendo pegar na sua mão Beijava sua boca, te deixava louca E devagarinho ia até o chão Esse love story teve um triste fim O boy que miga tava azarando Tava nem aí Ela se achando a dona da porra toda Tá perdendo tempo, esse aí não dá Desse jeito cê dá sorte ao azar Tá perdendo tempo, esse aí não dá Desse jeito cê dá sorte ao azar Miga sua louca, deixa esse trouxa Bota a fila pra andar Cê vai se esbalda, tá marcando toca Vai beijando boca Tem muito homem disponível pra pegar Miga sua louca, deixa esse trouxa Bota a fila pra andar Cê vai se esbalda, tá marcando toca Vai beijando boca Vai beijando boca Tem muito homem disponível pra pegar Miga sua louca, tá marcando took E aí, foi bom pra você, o que não foi pra mim A saudade gritou, me chamando aqui Tá pedindo socorro, me querendo de volta E aí, não adianta fingir que está tudo bem Te conheço dos pés, a cabeça também Você tá na deprê, me querendo agora O tempo cura tudo, mas o mal que você fez comigo Tá difícil de esquecer, mas quem sabe me faça prender Mentira, eu sei que não foi mentira O que existe entre eu e você É inexplicável nosso amor Mentira, eu sei que não foi mentira O que existe entre eu e você É incalculável nosso amor Eu sei que não foi mentira Não foi mentira O tempo cura tudo, mas o mal que você fez comigo Tá difícil de esquecer, mas quem sabe me faça prender Mentira, eu sei que não foi mentira Mentira, eu sei que não foi mentira O que existe entre eu e você É inexplicável nosso amor Mentira, eu sei que não foi mentira O que existe entre eu e você É incalculável nosso amor Eu sei que não foi mentira 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 Pra que ciúmes Por que ficar brigando por uma coisa boba Não tem motivos Tá inventando Eu não tenho outra pessoa Sempre reclama E desconfia até da sua própria sombra É lamentável É lamentável E essa sua insegurança Que vai te deixar sozinho Tá sempre me julgando E disso tudo eu cansei Esse seu teatrinho acabou Não tem mais vez Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúmes só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúmes só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Quando eu te deixar Tá sempre me julgando E disso tudo eu cansei Esse seu teatrinho Esse seu teatrinho acabou Não tem mais vez Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúmes só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúmes só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Quando eu te deixar Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúmes só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Você vai ver no que vai dar Esse ciúme é que vai nos separar Porque você inventou de casar Ciúmes só estraga a relação Você vai ver no que vai dar Quando eu te deixar Quando eu te deixar Quando eu te deixar Você vai ver no que vai dar Você vai ver no que vai dar